Salve, salve galera, eu sou o Couto Messi, começando mais um vídeo aqui no canal Lembrando que nós somos os reis dos gatos Andamos na porra toda Só que tem gente que é difícil, tem gente que não consegue entrar na linha Tem gente que é um caso perdido E um deles se chama Léo da Hornet Se você não conhece, esse é a cara dele E ele tá sendo procurado por nós Certo, irmão? Porque é o seguinte, rapaziada Se você não sabe, ele fez isso hoje no meu quarto Ô, rei do gado! Ô, não! E aí, Zezé? Vocês viram isso? Mano, nem eu fiz isso quando o Renato tava Inadmissível Inadmissível Só que é o seguinte, mano Vocês vão saber o que vai acontecer com ele agora E vem comigo aqui, eles estão ali, ó Estão ali, pode reunir todo mundo, vem cá Bom, rapaziada, é o seguinte Aproveitar que tá todo mundo aqui Todos aqui Esse cara aí, ó Você, você Você vai sofrer a pior punição da Blackstone, cara Ele entrou com o cavalo Dentro do meu quarto pra me acordar hoje, capataz Ele entrou Ó, não, é o seguinte A casa Eu quero a casa contra você Eu quero a casa Você pegou, você roubou meu chapéu Ó, Gui Não, peraí, Gui Só o seguinte, olha só Três dias a casa sem narguile por causa do Léo Três dias Três dias Três dias Ó, não Pega os narguile por causa do meu close Três dias Três dias Três dias Você tá ficando louco? Eu tinha um mosquito Bermuda? Pega ele, galera Pega ele De bermuda Pega ele Pega ele Vou lá Não, vai Não, pode passar, pavui Peraí Peraí Eu vou rasgar teu pedaço Você não tem que treinar, deixar o corpo em dia? Entendi Eu vou treinar, mano, vou pra academia agora Ah Você me explicou Mentira Você não me explicou. Vou treinar de bota. Você não me explicou. Você tá ficando louco de bater em mim? Não, peraí, não acabou ainda. Não acabou. Calma aí, mano. Só ele não deveria fumar. A culpa não é minha, mano. É do Léo. Só ele que tem que fumar. Não. Três dias sem Narguile na casa. Todo mundo. Fala aí. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. É? Agradeço o Léo. Três dias sem Narguile. O desgramado gordão para recudar do gato. Tá dormindo até meio-dia. E tem direito. Eu tô direito porque eu sou o rei do gato e eu tô doente. Mano meu olho. Aí, olha uns graçados que não tá doente. Três dias sem Narguile. Se vocês quiserem brigar, briguem com o Léo, velho. Você é o culpado de tudo isso. Fechou? Isso aí? Aí. Aí, você que balancinha, né? Você que balancinha, né? Acordar o rei do gato. Acordar o rei do gato. Não, peraí. Não acabou. Não acabou ainda. Eu vou te mostrar. Não, vem aqui. Loba pega ele pra mim. Não, vem aqui. Não acabou ainda. Não acabou. Não acabou, caralho. Ô, caralho, não acabou. Tá ficando louco? Tá ficando no almoço. Tá vendo que todas essas árvores em roda da lagoa, as coqueiro, você vai pintar a metade de branco. Todas elas. Todos coqueiros. Só a metade de cá ou a metade de cá? Todas. Eu não sou... Só a metade. Metade da árvore ali. É isso mesmo. E eu quero meu chapéu, senão tu vai ter mais uma punição. Seu chapéu tá lá, vai pegar lá. Tá lá nos galinheiros, lá. Não, gente, ele fica bravo. Pega lá, balde de tinta e vai pintar. Tá certo, vai. Tô certo? Tá certo. Mano, ele entrou com o cavalo dentro do meu quarto, mano. Deixa bem, eu vou morrer. E lá, o melhor jeito. Head sense. Eu vou falar depois. O Léo entrou no seu quarto. Ó, fecha head sense. Pronto. Se só eu dar punição, ele vai fazer de novo, vai pagar a punição. Agora vocês contra ele, ele não faz mais. Não, não, eu tô na mão. No militarismo, quando eu tava no curso de bombeiro, um errava, todos pagavam. Porque não é lealdade? É lealdade. É lealdade. É lealdade. Então não vou tomar narguilhão. Não vai tomar narguilhão. Mas não, bota tudo lá no curso de narguilhão. Ó, se quebrar, uma coisa você pegar. Mas se quebrar, aqui na minha guia eu paguei 2.500 reais. Não vai quebrar, não vai quebrar. Não vai quebrar, não vai quebrar. E se, o que que é isso? Se quebrar é do Léo a culpa. Não, eu tô tendo treinar. Você viu o que você fez? Você viu o que você fez? Vai entrar de cavalo de novo lá? Tá feado. Mano, isso aí é pra você respeitar o rei do gado. Você acha que isso aí é a coisa boa? Você respeitar o rei do gado. Vou acabar com essa linha. Você nunca mais vai fazer isso aí. Eu vou acabar com essa linha. Eu vou acabar com a tua vida. Eu vou acabar com essa linha. Eu vou acabar com essa linha. Eu vou acabar com a tua vida. Vai ser o pior que eu morar com a tua vida. Você não mexe comigo, não. Você que sabe. Eu tô aí pra me morar. Você é do gado, cadê seu chapéu? Então, o senhor Lixo. Lixo. Ó, seguinte, vou dar mais uma punição. Não, vou lá pra lá. Você tá com o meu chapéu e botar na cabeça. Vou lá, ó, o seguinte. Vou deixar o meu chapéu e botar na cabeça. Você tá querendo dormir com os cavalos, né? Ah, você não morre nada aqui. Vai trabalhar. Se tiver que recalmar, Thiago. Você não quer me deixar o meu chapéu e botar no barco. Guiçoso, aviado. Ó, Léo, você tá queimando? Olha, ó. Olha, ó. Ei, Mário. Ixi, caralho. Minha puta queira, você é melhor. O negócio é mais de você. Você fica fazendo isso aí, os caras não vão poder fumar arde em três dias. Se reclamar, vai ser sim. Vai, Merda. Bruno falou. Demorou, Bruno. Vai, vai. Isso, meu irmão. Lernão, vamos botar tudo no barco. Você, como tá se comportando bem pra caralho, o teu quarto hoje vai ter uma premiação. Vai vir só pra você, ó. Ah, Exel, é que você tá com a doença do rei do gado. Eu não quero tocar. Ah, para. Se tu não tocar na minha mão, eu não tenho aqui. Não, não. Aqui, então, vai. Você tá me superando. Não, mas eu acho que o Léo tá passando nos limites mesmo. Eu tô tentando trocar a inter com ele, mas é... Cara, tá difícil a rebelde. A gente, às vezes, não quer reconhecer a soberania, que é você. Que é o respeito a você. Porque você até agora não ficou com ninguém. Não, você tá sendo legal com todo mundo. Olha o meu quarto. Dex. Você gostou. Ah, eu gostei. Mas eu posso viver assim no sujo. Pra você voltar lá atrás e viver aquela vida. E virar homem. Isso. Virar homem. É. Tá ligado? Não é porque eu não gosto de você. Eu amo você. Eu percebi que me faz lembrar minha... Você viu? Minha infância. Tem gosto de infância aquele quarto. Mano, você entendeu o que eu... Isso. Eu tenho. Só lá, mano. Mas hoje você vai ter uma premiação. Porque o Renato tá me surpreendendo. É o cara que tá mais trabalhando na fazenda, fazendo... Ele... Fala, família. Como é que vocês estão? Seguinte. Eu sou o novo rei do gado dessa temporada. E é o seguinte. Eu tenho a honra de trazer pra vocês uma grande novidade pra vocês, galera. É isso mesmo, mano. A primeira ação dos hunters aqui na fazenda Blackstone, galera. É. Se você não tá entendendo, é o seguinte, rapaziada. Com apenas R$0,99, você vai poder tá levando essa R$200, 2023, dos Caçadores de Lenda. E tem mais uma coisa. Essa Rapsol, vem aqui, que é do Thiago Reis, galera. Olha só. Por apenas R$0,99, mano. Essa ação que a gente tá fazendo aqui na Blackstone. Inclusive, se você ganhar, você vai poder vir buscar aqui na fazenda, mano. Conhecer a galera toda. Tirar aquela foto, tirar aquelas... Inclusive, se quiser levar pra dar um rolê, nós vai também. Então, é o seguinte, rapaziada. R$0,99. O que você compra com R$0,99? Tem uma paçoca, mano. Mas aqui, na fazenda Blackstone, com apenas R$0,99, você vai ter a grande chance de levar essas duas belezuras pra casa. E até mesmo mudar a sua vida. Tenho certeza que ela vai mudar a sua vida com R$0,99. Então, é o seguinte, galera. Se você quer participar dessa ação 100% legalizada pela SUSEP, é só você aqui, ó. QR Code aparecendo aqui na tela. Você bota o teu telefone, vai escanear o QR Code. Compra quantos números você quiser e concorra a essas duas belezuras. L200 dos Caçadores de Lenda e a rap song do T-Rays, mano. E, ó, conheci nós aqui na fazenda Blackstone, hein, rapaziada? Então, se liga. Não fique fora dessa. Com R$0,99, rapaziada. Tá esperando o quê? Pega o QR Code agora, agora, agora. E continua assistindo o vídeo. Ele tá me surpreendendo, porque ele tá sendo um ótimo capataz. Nos primeiros dias eu achei que ele ia ser um merda, mas depois ele me surpreendeu, cara. Pô, foi lá, desculpa. Ah, não. Cuidado é pra piscinês, que você pode cair. Vai, vai. Vamos pegar o nosso celular. Vamos pegar o seu celular, senão você vai cair no quarto, mano. Não, vamos lá. Vamos pegar o meu celular, vai na academia. Vamos pegar o meu celular, vai na academia. Hã? O meu celular, a gente vai ver esse chapéu aqui. Obrigado. Obrigado. Pode dizer, tia. E o que é esse chapéu aqui? Olha o meu celular. E o que é esse chapéu aqui? É meu, vai ficar. Sky, pega a batida. É da Sky. Da Sky, tá sempre com a batida, tá no chapéu. Mano, vem. Vamos lá esconder os narguilhas. Você ficou feliz, você tá certo ou errado? Você está certíssimo. Tá certíssimo. Porque eu não fumo narguilha, eu quero silasque. Silasque, sim. Você fumou narguilha, você tá feliz? Silasque, sim. O que é de quem? O que é de quem? O que é de quem? Hã? É isso aí, mano. Você tá certo. Amigo, você vai ver o que eu vou fazer. Vem com a minha ameaça. Você vai ver se você vai dormir tranquilo? A próxima vez, sabe o que eu vou fazer? O que eu tô falando merda? Não, você vai tirar outra coisa. Isso aí. Entendeu, todo mundo entendeu o recado, né? Mas eu tô certo. Tá certíssimo. Eu gosto desse cara. Esse cara é bravo. Você tá certíssimo. Nunca se for errado, boto. Olha o seguinte, Coronado, você curtiu a policial? Ah, eu vou te ter, mano. Não? Você tem, mas deixa eu ir, mano. Isso aí. E outra, geração saúde, pai. Tudo bem que eu não tô com a saúde daquele jeito, né? Mas nós vamos mudar. Ou os caras vão respeitar como um rei do gado, Loba. Ou nós vamos quebrar o pau. Só que ainda tem mais uma coisa que eu vou fazer. Porque assim, se você notar, o Léo fez três coisas que ele não podia fazer. Uma, ele acordou o rei do gado. Quem pode acordar é só o rei do gado aqui em cima. E o caseiro, os caras lá embaixo. Então ele fez isso. Ele bocotou uma lei. Outra, entrou com o cavalo aqui dentro. Bota aí, dito. Ô, rei do gado! Ô, não! E aí, Zezé? Ó, entrou com o cavalo aqui dentro. E roubou meu chapéu. Então é o seguinte, mano. Foi três coisas. Fala, você tem que falar no rei do gado e procurar o chapéu. Só que tem mais uma coisa. Eu vou ensinar a ele como é que faz trollagem. Tá ligado? E entra com o cavalinho aqui. O cavalinho nem cagar, cagou aqui. O que ele comprou de mais novo? Caminhonete. Correndo, gado. Opa, vou botar tudo lá no closet. Já não, você é brabo, hein? Você é brabo, pai. Mano, eu nunca tenho uma quadrilha. Entendeu? Mano, o que ele comprou de mais novo? Caminhonete. Caminhonete. Então vai ter trollagem na caminhonete dele. Só que a gente não pode falar que foi a gente. A gente vai deixar. Fechou? Então é isso aí, galera. Vamos lá buscar o chapéu? Bora, vou lá buscar o chapéu, hein? Corre. Vamos lá buscar o chapéu. Gatelio, tudo no meu conforme? Tudo certo? Tudo certo. Qualquer coisa, você vai rolar com o rico ou do jeito. Bota bem. Esses caras, eles estão focados. Eu vou obedecer o horário do almoço a você. Você viu como é que eles comem? Tem mais. Parece que nunca comeram na vida a comida. Eu nunca vi que eles gostaram tanto de ovo ou linguiça. Não, aquele 33 adora uma linguiça. Ele é o Elton. Adora uma linguiça. Principalmente vocês investiram no Calabresa, né? Eu não sei. Os homens dois são isso, né? Vamos lá, mano. Aqui pra gente funcionar a fazenda, a gente tem que dar um suporte, tá ligado? A gente tem que dar um suporte. Por quê? Porque assim, ó. Ou todo mundo gosta de você, ou todo mundo não gosta, entendeu? Ainda mais na posição do Rei do Gado. O Rei do Gado é o cara que vai ser o mais cobrado. O Renato escapou ali, que ele vai treinar mesmo. Se ele não fosse treinar, ele ia perder a bermuda ali. Ah, mas você tinha que dizer pra ele, vai treinar depois das seis. Agora não pode. Não, mas eu tenho que me aliar a ele, sabe por quê? Porque se ele ficar contra eu, Lomba, ele vai aprontar, 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 aprontar. Eu não sei, eu tô com a impressão que ele já tá contra você, boto. Será? É o que me passa. Eu acho que ele gostou do quarto e tudo. É, ele falou de uma forma, eu acho que debochado. Será? É. Aí ele passa, ele te dá tapa de gente estar matando mosquito. É, eu tô percebendo isso aí. Eu acho que ele... Vamos lá pro cidadão chavão. Eu vou rever meus conceitos. É. Mas prestar mais atenção. A pessoa chegar aí, tem uma galinha, agora a galinha é do... Rei do gado. Hã? Vai chegar aí, vai ter uma galinha, rei do gado, com o chapeuzão na cabeça. Falou, mata a galinha. Não tá aqui não, Ian? Ele falou que tava no galinha. Mas não tá aqui no galinha, ele só falou por falar, eu acho. Ah, ah. Ah, lá não tá. Desgraçado, cara. Vem como é que o bicho é jaguara. Você notou como o bicho é jaguara? Aham. Então é o seguinte. Ué! Como que o galinha é jaguara? Ó, Dani. Você é o rei do gado, você é o dono do gado. Ei! O rei do gado sou eu, o galinha é meu. Quando você for a rainha do cangaço, tem semana. Mano, o que você achou? Você acha que eu tô sendo muito... Ah, correto. Que três dias esse cara ia ficar louco, mano. É, três dias. Aham. Eu não sei, não é? Querendo fazer picuinha. Eu já ia dizer assim, ó. O resto da temporada tá proibido fazendo. Nossa, isso. Como é que é? Eu já ia chegar ali, ó. O resto da temporada proibido na arguilha que nós tá fazendo. Agradeço um Léo. Se ele fazer mais uma palhaçada, eu sou capaz de fazer isso. Nossa, pensou? Bom, rapaziada, isso aí. Você que tá gostando aqui dos vídeos da fazenda de eu com o rei do gado, mano? Eu acho que eu fiz o certo, mano. Ele entrou de cavalo no quarto do rei do gado. Eu acho que não deu pra ver isso. Isso é uma afronta, uma afronta. Hã? É uma afronta. É uma afronta. Se tá gostando, deixa aí nos comentários. Botar a casa toda contra o Léo. Ou ele entra na linha, ou ele vai dormir lá com o carniço lá em cima. Fechou? Mas é, rapaziada, tamo junto. É nóis. E fui. Até amanhã.